A minha pergunta é a seguinte, Juca, são 60 anos de carreira conectada sobretudo à comédia que você contracena com diversos atores. Quando e por que surgiu a ideia de interpretar a tragédia de Lear? Bom, na verdade não existe muita diferença entre comédia e tragédia, né? Ambas são o lado de cada uma no lado de uma moeda. O homem é feito de tragédia e de comédia. Aristóteles, na poética, que é a primeira base teórica sobre dramaturgia, sobre playwriting, lá existe uma tese sobre a tragédia, que é a trajetória do homem no lado de virtudes, tão cheio de virtudes, que preferem a morte a viver sem nunca, e tem a comédia. A comédia perdeu-se alguma coisa, mas sabe-se que é exatamente o oposto, a história dos homens defeituosos. Então, as duas coisas são absolutamente idênticas, né? Do ponto de vista do intérprete, não há diferença entre comédia e tragédia, como o intérprete vai enfrentar o personagem, né? E, na verdade, eu já representei Júlio César, em que fiz o Marco Antônio do Shakespeare, já fiz Ricardo III, direção de Antunes, essas duas, e já fiz o Othello, esse aqui é o quarto Shakespeare que eu faço, né? Porque o Shakespeare é o sonho de todos os grandes atores, e você sempre, em determinado momento da vida, você quer continuar a fazer. Eu ainda tenho Faust, de repente, eu posso fazer, eu posso fazer Timão de Atenas, ainda tem alguns personagens da minha idade, mas, de repente, o Geraldinho Carneiro disse que estava fazendo um monólogo da peça, um espetáculo solo, na verdade, melhor dizendo, monólogo seria um ator dizendo ele o tempo todo, esse aí não, são vários personagens. Eu achei fascinante o projeto, aceitei, e aí estamos nós. A peça, inesperadamente, se tornou um enorme sucesso, não esperávamos que ela fosse, porque trata-se de Shakespeare, né? Mas é um grande sucesso. Ficamos um mês na frente, o que é raríssimo. E por que foi a decisão de transformar o texto num solo? Bom, na verdade, a decisão não é minha, eu fui assistir uma palestra do Geraldinho Carneiro, que é o nosso poeta maior sobre poesia lírica de Shakespeare, e no fim da palestra houve um bate-papo com a plateia, eu falei sobre a minha experiência em Shakespeare, que eu queria fazer um Shakespeare, e no final dessa palestra, o Geraldo veio e me convidou para jantar, ele estava até comemorando o aniversário dele, foi 6 de junho passado, ele estava comemorando o aniversário, e me convidou para jantar, e durante o jantar ele me confessou que estava escrevendo um monólogo, então, na verdade, a decisão não foi minha, foi do Geraldo, né? É um espetáculo solo. Eu achei fascinante e falei ótimo, né? Vamos em frente. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito em relação ao monólogo, né? Não há também nenhuma diferença entre um monólogo, um diálogo ou uma peça com 20 personagens, é sempre a mesma coisa. O teatro é um ato de magia, que se faz no presenso de um público, independentemente das personagens que você faça, um ou cinco, você está sempre analisando a alma do homem e tentando, através desse trabalho, melhorar o homem, torná-lo mais gentil, mais afetuoso, principalmente mais solidário, essa que é a função. Outra coisa que as pessoas necessitam saber é que o teatro nasce do monólogo, né? O teatro nasce do sacerdote, o sacerdote é o primeiro ator, né? O pagé, o príncipe digitador, aquele grande... o sacerdote, enfim. Ele é o primeiro ator e, através da sua fala, da sua oração, ele redire as pessoas, melhora, transforma as pessoas. Então, a... Deixa eu acender aqui, fica mais alegrinha. Fica mais cara de camarim. Então, ele nasce da religiosidade, ele nasce... é um ato de magia. Depois desse primeiro... desse primeiro intérprete, que é o sacerdote, um belo dia, de um coral que está se formado em torno do sacerdote, um dele se afasta e responde. E nasce, então, o segundo ator. O segundo ator nasce com o mestre, no quinto século antes de Cristo. Então, não há nenhum preconceito em relação ao monólogo. As pessoas têm preconceito, mas, pelo contrário, o monólogo... O monólogo é a essência do teatro. Depois, o ator foi... os atores foram... O teatro foi expulso da igreja, primeiro do altar da igreja e das cidades, se encontrou nas encruzilhadas com os batedores de carteira, prostitutas, homossexuais, bandidos, e lá é que os atores se encontraram e se misturaram aos marginais, que ainda não somos... Eu também sou ator, né, Juca? E quando eu vim assisti-lo, eu percebi que você... Você iniciou com um texto de Hamlet, não é? Sim. Que é o monólogo aos atores. E aquilo... Aquilo pra mim, como ator, fez... Fez uma pausa pra uma reflexão. E eu queria saber quando vocês, se foram vocês dois, ou você que teve essa iniciativa, né, de iniciar com esse monólogo. E qual o sentido? Qual o sentido? O porquê vocês quiseram utilizar esse discurso de Hamlet, ao início? Ah, quem inventou esse discurso do Hamlet foi o Elias Andreato, né? Na verdade, o que o Elias estava entendendo, antes de qualquer outra coisa, era me orientar através do Hamlet, né, pra que eu não saísse berrando. Então, ele disse, calma, existe já na época de Shakespeare uma... Enfim, um... Um diretor orientando de como deve-se dizer as falas, de como deve-se recitar o Shakespeare. E realmente é muito interessante. Qual o maior aprendizado ao dividir a cena apenas com a plateia? O que mais se aprende? O que mais se recebe? Bom, o teatro é um ato de presença, né? É um ato de presença, o público está presente. Existe uma empatia entre o público e a plateia, uma troca magnética. O público, o espectador também participa da ação, né? Você veja que nós sempre estamos falando em religião. As pessoas vão ao teatro, não como elas vão ao cinema, à boate, elas vão ao teatro como vão ao templo. As pessoas vão ao teatro, independendo da obra, elas melhoram, elas se transformam em pessoas mais solidárias, mais gentis. É sempre isso. E esse diálogo é mantido com o público. O projeto do teatro, qual é a função social do ator? Por que o ator se transforma em ator? Ele se transforma em ator porque ele tem um projeto, ele tem uma função que é de melhorar o homem, é tornar o homem melhor. Então, quando você está em uma plateia, você está dialogando com a plateia. É um diálogo permanente. A plateia vai respondendo e você vai apanhando da plateia o estímulo, a emoção, a vibração, o eletromagnetismo que estabelece entre os espectadores e você para você levar avante a interpretação. Sem plateia não há teatro. O teatro só existe na presença do público. Você pode fazer teatro sem qualquer coisa. Não precisa teatro, não precisa roupa, não precisa maquiagem, não precisa peça, porque a comédia de arte, por exemplo, é toda inventada, você pode inventar. Você precisa do ator e do público. Sem público não pode ter teatro. Você interpreta diferentes personagens, né? E qual método isso existiu para que você pudesse, que você possa delimitar os oito personagens? Bom, o método é sempre aquele. Você tem que mergulhar dentro de você mesmo e descobrir lá dentro, acocorado, no canto da alma, uma personagem parecida com aquela que você está lendo. Via de regra, essa personagem não é parecida com você, é diferente de você. Mas, ela está também dentro de você. Se você é magnânimo como ator, na personagem, existe, se você como ser humano, você é gentil, delicado, magnânimo, está sempre emprestando dinheiro das pessoas, existe o mesquinho também dentro de você. O ator, o trabalho do ator, exatamente, aflorar o que está recalcado e recalcar o que está muito aflorado para encontrar a personagem parecida com aquela que você está lendo e que, às vezes, não tem nada a ver com você. Então, o trabalho do ator consiste em pesquisar as personagens e, depois de pesquisar as personagens, buscá-las dentro dele para que elas aflorem, para que elas saiam, para que elas se manifestem. Sim. E quais as vantagens e desvantagens em estar só em cena? Nenhuma. Não há nenhuma... Nenhuma... Do ponto de vista do ator, não deve existir nenhum conflito em relação a ele estar sozinho ou ele estar com um monte de gente, né? Se você for falar do ponto de vista do volume de trabalho, se tem várias pessoas, é muito mais fácil. Se você está recitando e dialogando com alguém e o outro responde, enquanto ele responde, você pode respirar, você pode... É mais fácil, é menos cansativo. Não é uma pedreira como é você pegar todo esse troço e caminhar. É infinitamente mais fácil. Você divide o trabalho, né? Você divide o trabalho. Você divide o trabalho com os outros. Cada um faz um pedaço, né? Aqui não. Aqui você faz todo o trabalho. Mas você representar com atores vagos e sozinho, não há muita diferença. Como que é a sua preparação para a cena? O ritual anterior de entrar em cena? Daqui a pouco, por exemplo, você tem que sair correndo daqui porque eu passo a peça inteira aqui. Todo dia, antes de começar o espetáculo, eu passo a peça inteirinha. Com voz alta, comigo, né? Porque eu estou me preparando para entrar em cena. Então, eu preciso começar a reavivar essas criaturas para que daqui a pouco elas vão viver lá. Não posso chegar lá e começar a falar. Não, eu entro... Você entra na... Na esfera do espetáculo. É, você entra dentro do espetáculo, mas entra emocionalmente nele. Não é fisicamente só, né? Então, você tem que estar preparado. É por isso que o ator, ele não faz outra coisa na vida a não ser preparar o espetáculo. Está sempre preparando o espetáculo. Você faz... Quando eu fiz Menomalho, por exemplo, uma peça minha que ficou seis anos em cartaz, no sexto ano, a gente ainda descobriu a coisa nova na música. Tem diferença para a sua preparação antes de um solo ou de uma outra peça que tem outros atores ou ritual mesmo? É igual. Eu, quando eu faço peça com atores, eu quero passar o texto com eles antes. Todo o texto, eu não dizer. Eu quero passar o meu texto. Então, eu pego os atores que contratam comigo e falo, vamos passar a cena, vamos passar a cena, e espero que todos façam a mesma coisa. A minha cena, eu passo. Eu não vou brigar com chicote que todos passem as suas respectivas cenas. Deveriam fazer. Eu faço. Entendi. É isso. Maravilha. Perfeito. Obrigado. E quando eu disse por e-mail, eu senti uma enorme tesão em te aplaudir no final. Não foi só pelo respeito de aí acabou o espetáculo, sabe? Sim, sim, entendi. Foi muito gostoso mesmo. Ótimo. Desculpa, o velho, uma puta aula, né? Não, é... A gente está aí caminhando, começando. Se você quiser gravar isso que eu vou dizer, eu acho que vai ser interessante. Tá, eu estou... Tá gravando. O que tem nesse espetáculo é uma enorme paixão que deve existir em todos os espetáculos, só que nesse existe mesmo. hoje as pessoas fazem teatro, às vezes eu assisto um outro espetáculo que você vê que não existe, não há o devido tempo empenhado no trabalho. Você tem que se empenhar. Um outro problema que aconteceu conosco é que quando eu fui procurar o monólogo, quando era um espetáculo solo, eu fui procurar um espetáculo solo de algum ator tivesse feito o monólogo do Ray Lee no inglês e não existia tal monólogo. Então nós estávamos com a peça mais difícil, segundo, por exemplo, Peter Brook, o King Lee é a mais importante e a mais difícil obra de Shakespeare, né? Além de ser a mais difícil ela toda, eu estava com o monólogo, como se você está com o solo. Então, tanto é que chegou um certo momento que eu tinha certeza que eu não ia conseguir e nós cancelamos, cancelamos o... projeto, que ia dar um prejuízo enorme, mas eu fiquei tão impactado com essa decisão que eu achei que eu ia prejudicar o futuro, que as pessoas jamais, jamais teriam confiança no intérprete que tivesse abdicado, cancelado no meio de um projeto, inclusive um projeto de Shakespeare. Eu continuei trabalhando e a gente descobriu algumas saídas. E descoberto essa saída, a gente trabalhou num espetáculo onde nós estávamos totalmente perdidos. Essa sensação de você estar perdido completamente é boa. É boa porque você não tem referencial, você não tem nenhum... nenhum modelo, vocês não se espelhem em nada, você caminha por pedras não marcadas. Entendeu? Por isso que esse espetáculo tem alguma coisa de interessante, mais do que o normal. O que que tem? Que é tudo novo, ninguém fez isso aí antes. e é isso que o ator tem que buscar permanentemente, que ele faça alguma coisa de novo, não que ele copie, não que ele imite, não que ele tente imitar o que tenta fazer, não, ele tem que fazer uma coisa originalíssima dele, só dele, é isso. É feito. Juca, obrigadaço. Eu é que agradeço. Como um sacerdote, eu beijo a tua mão.